Olha só meus amores, a Renatinha está aqui ao vivo falando com esse cara que acabou de vencer o combate. Meus amores, oficialmente falando, estamos aqui no Arena, Arena Javier Thai, terceira edição Goiânia Goiás. Hoje, 22 de janeiro de 2022, sábado. É isso mesmo, Renatinha está aqui com o atleta Marcos. Marcos? Guerra! Por que guerra, Renatinha? Quer ouvir? Vamos saber da reputação do cara. Meus amores, vamos lá para o currículo do caboclo. Ele que veio da equipe Rhinos Jim, do Tô Categoria 80kg, que não é brincadeira. Meus amores, o cara é faixa preta de Karatê, faixa preta de Krav Maga e deu show aqui hoje no Muay Thai, é isso mesmo. Meus amores, ele perdeu simplesmente 16kg para participar hoje desse combate e vamos combinar. Ele, no terceiro round, venceu por um nocaute incrível com o Coto Velos. O adversário dele levou cinco tombos. Que é isso, cara? Você é o MacGyver. Conta disso para o Renatinha, vai. Foi muita estratégia, como eu falei. Eu não sou oriundo do Muay Thai, mas eu me interesso por artes marciais em geral. Minha primeira luta de Muay Thai, tenho luta de Karatê Full Contact, Mundial de Karatê, brasileiros, mais de 60 medalhas em geral em Karatê. Professor de boxe, professor de Karatê lá na minha cidade também. Acho que o grande divisor foi os contra-ataques. Toda vez que chutava, eu entrava com um soco, um direto. E a Coto Velada, que não chegou a ser o nocaute, mas foi um knockdown, né? Ele levantou, continuou a luta. Porém, eu acho que isso foi o divisor de águas para ele levar a vitória. E essas quedas que ele levou no contra-ataque também. Divisor de água, vírgula. Tem uma passagem bíblica que abre o mar, não é assim? Sim. Foi mais ou menos isso? Foi tipo isso. Foi tipo isso. Levei um chute do lado esquerdo. Teve um certo momento que eu não vi mais o meu adversário, mas eu vi o vulto dele e entrei com um soco e acertou. E ele foi para a lona também. Então, levantou. Um rapaz muito duro. O Adriel Santana está de parabéns. Foi um adversário excelente, um cara humilde. Gostei demais de ter lutado com ele. Mas eu acho que a experiência, nesse momento, foi o divisor de águas. O rapaz veio para cima o tempo todo, mas só que ali dentro, ali. Entrei ele para dentro. Eu não enxerguei mais humildade, enxerguei mais nada dele. O que ele é fora. Só enxerguei ele e o meu oponente, né? Pronto. Então, ali, foi o que decidiu. O que restou. Isso, é o que restou. Meus queridos, sabadou e você ganhou. A Renatinha vai deixar o microfone aqui, para que vocês possam dar aquele grito de alegria. Fala o nome da equipe de vocês. Um, dois e... Fui, Renatinha! Rinojinho, Academia Drago de Aguavô. Parabéns, pessoal, por todo o apoio que vocês deram para mim, ok? Meu coach lá nos Estados Unidos, Luiz Felipe Grossi. Obrigado por tudo. Obrigado pela dieta, obrigado pelos treinos. Obrigado, Sensei Paulo. Obrigado, AQSA. Os apoiadores que ajudaram a gente estar aqui. Isso aí. A Angélica, fisioterapeuta. A Angélica, fisioterapeuta. Todos, 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 todos. Obrigado, Planeta Terra! Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo pelo apoio. Fui, meus amores! Fui, meus amores! Fui, meus amores! Fui, meus amores! Obrigado.